Agora é o seguinte, a gente vai continuar falando sobre alguns assuntos relacionados a essa quarentena. Infelizmente, até por conta da quarentena, a gente não tá podendo receber muitos convidados no estúdio. Uma decisão pra segurança e saúde de todos. E a gente tá usando a tecnologia. E a tecnologia maravilhosa, não posso falar mal dela, às vezes falha. Hoje, por exemplo, falhou o nosso Skype. A gente tá tentando reconectar, voltar com o Skype pra ver se a gente consegue fazer a culinária tão maravilhosa, que é o suflê de bacalhau com a chefe Maria Belo. Eu tô arrasada porque queria muito que você visse essa receita. Se não for hoje, vamos tentar combinar com a Maria Belo, dá lá fazer outro dia, a gente vai dar um jeito, tá? Mas enquanto isso, a gente vai compartilhar mais uma dica, na verdade um recado importante com você. E falando um pouco sobre essa fase, né? A quarentena foi flexibilizada, mas a gente ainda vive a pandemia. E por isso, é importante continuar com as medidas de segurança, lavar as mãos, usar o álcool gel, evitar aglomerações. E aí, a nutricionista Fátima Michelin, que é sempre muito gentil, vai falar sobre os cuidados que a gente deve tomar ao ir almoçar ou jantar em um restaurante. Vamos acompanhar porque a dica é muito preciosa. Neste período de pandemia, com a abertura do comércio para a alimentação, as pessoas precisam observar alguns detalhes na hora de comer fora de casa. O ideal é não comer fora de casa, mas se for necessário, que você preste atenção. Se, ao entrar ao restaurante, você tem pia com sabonete líquido, papel toalha e álcool gel para higienizar as suas mãos. É necessário prestar atenção no afastamento das mesas. Elas não podem estar próximas umas das outras. Precisa ter pelo menos um metro e meio de distância. Não pode ser compartilhado mesa com outras pessoas que você não conhece. Você pode sentar junto apenas da sua família, de pessoas que moram na mesma casa que você. É necessário que todas as vezes que você observa a mesa, não pode ter papel toalha, ketchup, mostardas, que sejam compartilhados com outras pessoas. As embalagens devem ser individuais e o garçom deve trazer um prato para cada pessoa. Não pode mais ter aquela bandeja onde as pessoas compartilhavam saladas e outros pratos, como carnes. Cada um deve receber o seu prato embalado de forma individual. E também não pode mais servir com um balcão como self-service, onde as pessoas vão e pegam cada um a sua comida. Esse tipo de serviço não pode ser feito mais nesse período de pandemia. As pessoas devem ter o seu prato individualizado. Sempre usando álcool gel, a máscara deve ser retirada apenas no momento em que você se sentou à mesa para comer. Você higieniza suas mãos, tira a máscara, coloca num saquinho, higienize a mão novamente, faça sua refeição. E troque de máscara depois que você terminar de comer. Também higienizando a mão, colocando a máscara de forma segura pelas alças e higienizando a mão novamente. O cuidado de higienizar as mãos é extremamente importante. Também no restaurante deve ser observado se eles limpam as mesas logo após a saída de um cliente. Porque de um cliente para o outro, as mesas também precisam ser higienizadas. Então fique atento. É isso aí, muita atenção, tá?